Esse é o meu vídeo, conversando um pouquinho com vocês sobre o Opina Pro. Eu sei que vocês estão com dúvidas sobre esse aplicativo, então eu tinha que vir aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, falar tudo o que vocês precisam saber, mas também para compartilhar um alerta muito importante, dois alertas, na verdade, que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando, tá? Mas eu já me adiantei, deixei o link para cadastro na descrição do meu vídeo. Então, se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar, utilizar o aplicativo, o link vai estar logo abaixo. Porém, eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo, tá? Bom, pessoal, o Opina Pro é um aplicativo de renda extra, por isso que tem tanta gente falando sobre ele na internet, porque sim, funciona e dá para faturar uma grana extra trabalhando com esse aplicativo, tá? Basicamente, você vai ser pago aqui por lojas e marcas para compartilhar a sua opinião, gente. Então, assim, lojas que querem lançar produtos novos, serviços novos, e não sabem como vai ser recebido pelo público, então, antes disso, elas lançam dentro do aplicativo do Opina Pro para que nós, que estamos ali dentro, podemos dar a nossa opinião, já que também somos consumidores, geralmente, dessas marcas, né? Dessas lojas. Então, pós-produto lá, a gente dá a nossa opinião. Se for positiva, quando elas forem lançar o produto, elas já lançam com a nossa opinião abaixo, que isso dá mais credibilidade e facilita a venda. Se for uma opinião negativa, eles repensam se vão realmente lançar o produto, às vezes não lançam, evitam de dar grandes prejuízos, porque às vezes veem que não vai ser do gosto do público, tá? Então, para eles é muito benéfico e para nós também, porque cada avaliação que a gente dá, a gente é bonificado. E através do aplicativo do Opina Pro, você consegue faturar aí até R$1.400 por mês, mas já vi gente faturar muito menos que isso, tá? Porque isso vai depender totalmente de você, quanto tempo você passa ali no aplicativo, quantas opiniões você compartilha. Mas o aplicativo, gente, funciona 24 horas por dia, então aproveita em cada momento para você estar entrando, compartilhar suas opiniões, suas avaliações, tá? E funciona tanto para iOS quanto para Android. Além do mais, tem uma garantia de 7 dias que você pode testar o aplicativo por uma semana, se não gostar, ele devolve todo o seu dinheiro de volta. Mas vamos para os alertas, então, galera. Primeiro que esse aplicativo não vai te deixar rico, tá? Se você está entrando no Opina Pro, achando que vai ficar rico, milionário com esse aplicativo, não vai. Como eu já falei desde o começo, ele é um aplicativo de renda extra. Mas vale a pena porque você vai poder faturar aí mais um salário mínimo se você conseguir ir trabalhando em casa, né? Sem ter que cumprir horário, sem deixar sua família, nem nada. Basta ter um celular com internet, você pode utilizar ele. E o segundo alerta, que é o maior de todos, é onde você vai se cadastrar no Opina Pro. Eu digo que é o maior de todos, gente, porque tem muito site falso aí divulgando Opina Pro. Você entra e não te entrega um aplicativo nenhum, você só perde o seu dinheiro, tá? Então, muito cuidado com isso. Só é possível efetuar seu cadastro no site oficial, por isso que eu deixei o link na minha descrição, tá? Esse é o único lugar para fazer o cadastro com segurança. Você pode colocar seus dados ali. É nesse lugar que você se cadastra no Opina Pro original, que vai te bonificar mesmo, vai te pagar uma renda extra, que vai ser com segurança, que vai vir com a garantia tudo certinho, tá? Então, se eu fosse vocês e eu já entrava e já me cadastrava, eu super recomendo esse aplicativo. Até mais!